Olha, como que funciona? Porque tem o YouTube e o Instagram, ele tá muito poluído, tem muita gente falando besteira, né? O Google também, mas acho que é em toda profissão. Os sete dias de arrependimento é um direito que a gente tem quando a gente compra fora do estabelecimento comercial. Então, vamos dizer que você comprou alguma coisa na internet, aí você comprou alguma coisa na internet e você, dentro dos sete dias, você tem o direito de desistir. Sem qualquer motivo, é o direito seu, é chamado direito de existência, com a defesa do consumidor. Mas quando você visita o estande de venda de um imóvel na planta, um apartamento, aí você comprou dentro do estabelecimento comercial. Aí não entra nessa regra dos sete dias, entendeu? Você pode até desistir, mas por outros motivos. Então, você quer desistir porque o corretor falou, não, o financiamento tá pré-aprovado. Não existe pré-aprovado, é que nem meio buraco, né? Não tem, né? E pré-aprovado? É uma conversa pra vender, né? Então, vamos dizer que se sentiu enganado, caiu sua ficha que o imóvel não é lugar que você quer. E, às vezes, a gente percebe também que a gente vai se apertar e, às vezes, dá pra construir na casa da sogra, do sogra. A verdade é essa, né? Dinheiro na mão, a gente faz dinheiro, né? E é um direito seu de desistir. Os sete dias é compra e venda dentro do site, internet, fora do estabelecimento comercial. Agora, você não entra nesse direito dos sete dias, mas você tem o direito de desistir a hora que você quiser. Só que, pra você desistir, aí precisa tomar cuidado com o que você assinou, porque, às vezes, tem uma multinha ali, entendeu? Uma multona, né? E você... O que que você... Fala pro seu amigo aqui, o que que você assinou? Você sabe o que você assinou? Você tem cópia aí? Manda pra mim. Manda pra mim. Entendi. Eu queria... Eu queria... Eu queria que você me enviasse, com muito carinho, o que você assinou. Você consegue enviar agora? Pode enviar no WhatsApp do escritório, eu tenho acesso aqui, já entro pra ver. Vamos ver? Consigo. Sabe o WhatsApp da... Sabe o WhatsApp da Camila, que você falou agora com ela? Ela é minha assessora que marcou a consulta? Pode mandar nesse WhatsApp que eu tenho acesso. Deixa eu ver, deixa eu sentar de novo aqui. Normal, normal. É verdade. E outra, a gente é ser humano, né? Você tá lá com a companheira, com o companheiro, aí você entra lá, vê aquele, né? Aquele stand de venda, tudo bonitinho, tudo montadinho. Você fala, pronto, é meu sonho. E aí você entra numa fria, né? Porque não tem nada a ver com você, com o seu projeto de vida, com a sua situação financeira. Ou você tem oportunidades melhores. Então, é... Faz parte. Acontece com todo mundo. Vai sair dessa, sim. É que entrar nessa fundamentação nos sete dias é uma fugada, né? Porque você não comprou pela internet. Você vai perder a ação. Então, desistir você pode. É, desistir você pode. É um direito seu. Só que aí a gente precisa ver a multa. A desistência, ela pode ser feita pelo destrato. Destrato, na verdade, é um acordo. Ninguém paga nada pra ninguém. Ótimo. É o que você deve tentar agora. Ligar, né? Na incorporadora, consultora. Falar, olha, eu desisto, né? Eu acabei assinando o contato digital, mas a gente chegou à conclusão que não é pra nós. Ah, você vai pagar a multa, não sei o que. Olha, eu tô ligando. Eu vou formalizar por e-mail, por WhatsApp. Formaliza todo o jeito que você conseguir. Nós queremos desistir, não queremos pagar nada. Porque não é justo. Nós desistimos no dia seguinte, praticamente, né? E se você ver que existe uma imposição, vai pagar a multa. Vamos mandar para o jurídico. Se não ocorrer um bom senso, aí o que você pode fazer? Você pode fazer uma ação de rescisão de contrato. Essa ação de rescisão de contrato ruim que você gasta pra fazer ação. Taxa judiciária, citação. Não é muito, não é uma ação cara. Mas gasta, taxa judiciária, citação e o advogado que for fazer. Advogado, advogada. E aí você pede a rescisão sem qualquer prejuízo, né? Que você desistiu um dia depois. É a saída, né? É a saída. Mas o ideal é resolver no destrato pra você não gastar nada mesmo, né? Olha só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar, vamos ler esse contrato só para te saber. Se tem uma cláusula falando de sete dias, excelente. Porque tem construtora, incorporadora, de boa fé. Tem decentes, né? E tem gente ruim, gente boa em qualquer profissão, qualquer ramo. Então, você pega um construtor decente, poxa, desistiu em menos de sete dias. Você tem que devolver o dinheiro. Ou você não pagou nada, que é o seu caso. Eles não têm que cobrar multa nenhuma. Até para amanhã depois. A gente não sabe, o mundo dá volta. Amanhã depois você vai comprar o empreendimento dele e você vai deixar de comprar. Ó, chegou. A Camila já mandou aqui. O que você estava falando do seu medo, né? Qual que é o seu receio? O que você está falando do seu medo, né? O importante é sempre você formalizar. Quando você formaliza, acabou. Você, de fato, está resguardado. E você formalizou. Você é inteligente, você já formalizou. E formalizou mesmo, né? Brimei. 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 Vamos olhar tudo aqui, vamos resolver isso, você vai sair daqui mais tranquilo. Já separei o contrato na pastinha, vamos lá. O escritório aqui fica aqui no Museu de Ipiranga. É, vem com o cara tomar um café comigo aqui, eu vou ficar feliz. Vem aqui sim. Já estou com o contrato aberto aqui, mas é isso mesmo, é muita besteira que falam na internet. O YouTube, eu comecei a gravar aulas no YouTube por causa da TV Justiça, isso há 15 anos atrás. Depois a TV cresce, a TV cresce, já estou há 10 anos gravando o Questão de Direito. Então, na minha época, era só professores, escritores, agora não, todo mundo sai gravando. Meu Deus do céu, eu não sei, as pessoas... Então, vamos lá. Não, você fez bem, você fez bem, a ideia é sempre fazer o que? Sempre você faz por e-mail, formaliza por e-mail, WhatsApp, está formalizado. O AR, você pode até fazer, mas é um exagero, não tem a necessidade, não é necessário fazer por AR para poder cancelar. Não, você já pediu cancelamento, está cancelado. Já estou com o contrato aqui, vamos lá, só para... ... ... ... ... ... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você vai falar, não, eu tenho um e-mail dos sete dias. E aí o que você pode fazer? Se vê que a coisa vai para frente, você tem o direito de fazer uma ação judicial, de rescisão de contrato, só que aí você está sendo cobrado indevidamente. Quando alguém é cobrado indevidamente, e se é cobrado quando um contrato fala algo ao contrário, é um direito seu cobrar por desidão. Aí você tem o direito até dando moral, inclusive. É, você já fez muito bem. Você já mandou um e-mail, já mandou um WhatsApp. O que você pode fazer com algo a mais? Não? O que você pode fazer também é gravar a conversa. Você pode fazer isso, né? Coloca nos avós e grava com outro celular, porque às vezes tem vários aplicativos que gravam a conversa. Mas se você não quiser dor de cabeça de ficar pesquisando o aplicativo, coloca nos avós, pega o celular da sua esposa e coloca naquela gravação e joga no pendrive depois. Pronto, você já está resguardado. Eu não vejo o sentido de mandar a R. Não vejo. Não tem o porquê, viu? Não. Se aconteceu pior, se aconteceu pior, quem sai ganhando com isso é você. Porque você vai fazer uma ação, uma ação judicial pedindo a rescisão do contrato e perdas de danos. Então, não, fique em paz. Vai dar tudo certo. Não vejo risco, não, viu? Qualquer coisa, você me avisa, viu? Me avisa. Se vê que tem um e-mail cobrando multa, eu te ajudo. Eu te ajudo, não te cobro nada por isso. Eu entro no e-mail e falo, olha, peraí, vamos conversar com boa fé aqui. Foi enviado o e-mail no dia tal, inclusive as conversas foram gravadas. Então, diante disso, nós vamos pedir perdas e danos, dano moral, hein? Então, pode deixar que eu te ajudo, mas fique em paz, tá? Fique em paz, porque eu não tenho porquê cobrar nada de você. Tá ok, tá ok. Pode ficar em paz, tá ok sim. Bola pra frente, fique em paz. Né, você tá certinho. Agora, deixa eu só ver que tem um anexo do contrato aqui, que tá falando de impedimento. Deixa eu ver aqui se eles não fazem confusão com essa cláusula. Peraí só um minutinho. Tchau. 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 Vamos lá. É isso mesmo. Então, na verdade, você não efetiva no pagamento, no prazo, automaticamente. Então, você tem duas clausas para te proteger. Você tem a clausas de sete dias, você tem o direito de desistir, não pelo Código Defesa do Consumidor, mas pelo contrato mesmo. E também, se você não pagar dentro desse período, o contrato está desfeito. Então, ótimo. Pode ficar tranquilo, viu? É lógico, se eles não responder, demoraram para responder, você pode até ir no Juizado Especial Civil, alguma coisa assim, para não gastar, inclusive. Mas não vai precisar, não. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Então, na verdade, eu não sei. Eu não senti um contrato maldoso, pesado. Não, não. Não senti, não. Na verdade, é um contrato que a gente te dá a opção de desistir em sete dias, sem qualquer multa. E, além disso, você não pagou, não efetivou, também você se livrou do contrato. Não, graças a Deus. Que bom. Você merece isso tudo de bom. Só para se ver que ninguém retorna o e-mail, aí você liga de novo, né? Só que dessa vez você grava. Ó, então eu estou deixando gravado aqui, que eu cancelei dentro dos sete dias. Hoje é dia 6 do 2 às 15h34, por exemplo, né? Aí você marca o horário, marca o dia. Ó, então novamente aqui, tá? Não vai nada contra você, mas eu não quero dor de cabeça. Então, deixa gravado e guarda aquilo. Se aconteceu uma fatalidade, você tem a faca e o queijo na mão até para ganhar danos morais, viu? Que bom, graças a Deus. Graças a Deus, que bom. Ó, qualquer coisa, se você precisar, eu estou aqui. Se ficar em uma outra dúvida, vamos combinar, tá? Se algum surgiu um e-mail diferente, alguma coisa, manda um WhatsApp no escritório que eu te respondo. Você ganhou um amigo aqui. E outra, se você quiser, depois de você gravar, mesmo assim, não responder, se você quiser mandar outro e-mail, você me fala que eu dito ele para você, não cobro nada. Quero te ajudar, você, sua esposa, eu quero o bem de você. Vocês ganham um amigo de verdade, tá bom? Viu? Com certeza. Vai que você ganha uma loteria e me chama para liberar o dinheiro. Ó, eu estou aí. Né? É, né? Brincadeiras da Pai, porque eu quero isso também. Fica em paz, que deu tudo certo. Parabéns aí, deu tudo certo, tá? E não tem receio não, faz parte da vida. Isso acontece muito com o carro. Você pega a esposa, principalmente com a esposa, né? Esposo, marido, com filhos, então, nem se fala. Pai, olha que carro. Aí o filho abre a porta do carro. É meu. Só que você fala, opa, que fria, sai fora. Acontece, todo mundo cai nessa aí. Fica em paz, coração leve, tá? Qualquer coisa, eu estou aqui. Tchau, abração. Boa tarde. Sucesso sempre, hein? Qualquer coisa, manda um WhatsApp aí. Tchau. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Amém.